Olha, eu acho que esse é o título de jogo mais peculiar que eu já vi na minha vida, tá ligado? O nome desse jogo aqui que a gente vai jogar hoje é You're in my world now, ou seja, você está no meu mundo agora, tá ligado? O que é isso? É Fred Kruger, velho? What the fuck, velho? É Sonic.exe, eu não sei do que se trata, e é por isso que essa abertura vai ser a abertura mais rápida possível, porque eu não sei do que se trata esse jogo, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se é grande, eu não sei se é pequeno, eu só sei que agora a gente está no mundo de alguém, que eu não sei quem é, mas a gente vai descobrir agora, porque esse jogo já está na minha pasta já faz algumas semanas, tá ligado? E eu mal posso esperar para jogar e ver que diabo que é isso aqui, tá ligado? Enfim, vamos começar essa bagaça logo porque eu estou impaciente, porque isso aqui, cara, eu acho que é o Fred Kruger, velho, eu acho que é o Fred Kruger com o... não sei. Olá novamente, olá, olá novamente, velho, quem, 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 quem? Isso vai ser muito diferente do que antes, a gente já saiu antes? Com você nunca doido, Jesus, cara, ó, cara sentou, velho, cara sentou, isso aqui, ó, vai ser muito diferente do que antes, velho, de pegamento de leite, você é meu, ai, eu sou todo seu, Ué? Que, que, que é isso aqui, velho? Que porra é essa aqui, velho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito, que porra é essa, velho, pra escolher um? Que da puta! Cara, Five Night, velho, sério isso, mano, não quero apertar mais nenhum dessa porra não, velho, Não me fala que isso aqui é um simulador de jumpscare, né? Eu vou apertar o 2, preparado, se vier algum susto, vamos lá, 1, 2, 3 e... PÁ! É, sabia, sabia, tudo de Five Nights, tá ligado? 3 Senhora, essa porra é muito alta, vai se fuder, velho 4 Ai! Olha isso, dá pra ouvir daqui, velho Se eu não cheirasse essa porra, ia ficar surdo, velho Peraí, deixa eu deixar até fora aqui, ó Nossa senhora, velho 8 6 Entendi O que é isso aqui, velho? Porra é essa? Peraí O que eu fiz, velho? Eu arrastei a madeira, eu não entendi isso aí E agora o meu ato do dia Ai! Ai! Eu juro que eu achei que o jogo era só isso, velho Eu já tava preparando o facão pra bater na mesa já, velho What the fuck, velho Mano, queria ter quebrado essa TV no chute, velho Isso é louco, cara Tá É isso aí Você tá me zoando, né, velho Você tá me zoando, né, cara Já tive o suficiente Do que a gente só apertou uns números, velho Quebramos a TV do cara Eu quero uma batalha justa Opa, não é só isso Pelo menos não é 10 segundos de jogo, já gostei, velho Quem vai colocar? Vai colocar mais FNAF World na minha cara, velho Entendi Entendi isso aqui Então isso aqui é um jogo do FNAF? Isso aqui é um game de FNAF E eu não sabia, ó, a galera que tava pedindo aí o jogo do FNAF Aí, ó, tá aí, velho Chama o Guinness, chama o Roy Station aí também Pra jogar esses bagulhos aí, velho Chama o Rafa, vamos chamar a galera toda aqui, ó Vou ligar pra eles aqui já Por que esse bagulho tá vermelho? Tá, a gente tá jogando aqui com o Zé Colmeia, basicamente E tamo procurando alguma coisa que eu não sei o que é, velho Tem um monte de colmeia aqui Por isso que eu pensei em Zé Colmeia Porque essas porra parecem todo mundo de colmeia, tá ligado? É estranho que tem umas colmeias vermelhas, tá ligado? Eu não sei se isso é colmeia, se isso é árvore Eu sei que isso aqui acho que é do FNAF World, né? Daquele RPG lá, velho Eu não vou lá pra baixo não, velho Não quero, não sou obrigado Ah não, esquece Eu sou obrigado Nossa, olha isso, velho Olha, tudo pretão, velho Tudo pretão pra caralho, velho Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Tem um monte de... Eu achei que era uma barata voadora, velho Já ia meter a bota aqui É isso também Achei que essa porra... Por que que os bagulhos vêm certinho na mesma linha, velho? Caralho, isso aqui é naquela fonte lá O Widjins lá, né? Widjins... Widjins... Aquela fonte do Word lá Que você colocava os bagulhos bizarros das torres gemas Vocês lembram disso aí, velho? Você colocava um código lá E aparecia as duas torres gemas com o avião do lado Era bizarro pra caralho, velho A galera das antigas aí sabe do que eu tô falando Tá, tem dois animatronics aqui que estão escondidos Tem, deixa eu ver É o Pernalonga e o Porky Pig aqui, tá Eles são invisíveis, beleza Não dá pra passar pra lá por algum motivo Cara, olha a detecção de colisão dessa bosta, velho Olha que lixo, cara Olha isso, mano Tipo... O cara poderia ter feito simplesmente uma linha preta Mas não, ele colocou pedra por pedra, viado O que tem aqui em cima? Ó, não dá pra você passar por causa da colisão, tá ligado, desgraça? Pra que que tá aberto aquilo então, velho? Ó, hiperino, velho Hiperino Alguém foi enterrado aqui, cara Tem dia que eles é colmeia lá, .exe no canto Tem disso aí Nossa, velho Tadinho, cara Isso aqui é... Vai, vou tentar lembrar o nome sério É Bonnie, né? É Bonnie? Tá Bonnie essa aqui, né? Acho que a Bonnie tá meio quebrada, velho Vou chamar de Pernalonga Foda-se, o Pernalonga tá meio quebrado aqui Foi o dia do caçador aí Ele fodeu com os coelhos, velho Isso aqui tá parecendo um... Aquele jogo de RPG Maker lá, tá ligado? Se tu não gostar, .exe, velho Saudade daquele jogo, mano Tá, vamos entrar aqui Tá, tem um tapetão gigante Isso é um tapete, né? É um tapete Tem um tapetão aqui, velho Tá, tipo, é um tapetão Pra que que a gente vai pra um lado Se o bagulho tá nesse, velho E o doente, velho Tá, 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 tá Ok Ai What the fuck, velho? Que porra é essa? Que porra é essa? Que isso, velho? Virou Undertale essa merda? Sinto tão poderoso Que porra é essa, velho? Agora é sua vez de morrer Que que é isso? É o Goro no Mortal Kombat Com o Zé Colmeia Super Saiadinho, velho Opa Ah, tá, 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 tá Tá, entendi, entendi Filho da puta Filho da puta Filho da puta Filho da puta Ah, eu tenho que resistir No tempo que tem aí, né? Pera aí Ai, caralho Tô fudido Tô muito fudido Puta, pera Pera aí Pô, seu velho Ah, eu atiro os bagulho Agora que eu Eu acho que o criador do jogo Esqueceu um pequeno detalhe, né? Limitar o final da tela Pequeno detalhe Pequenino É uma coisa que se você Deixar passar batido Tá ligado? Não tem problema, velho Não tem problema A porra do cara Esqueceu de limitar O final da tela Agora a gente fica aqui Punhetando o Zé Pronto Batamos É isso Acabou o jogo? Acabou? Jogo bom, velho Ah, cara Eu confesso pra vocês Agora Eu quero muito morrer Eu quero muito morrer no jogo Pra ver o que acontece, tá ligado? A gente vai ter que ver isso Vamos dar uma olhada nisso aí Vamos ver Eu não entendo essa porra, velho É muito bizarra, cara Puta merda, velho Vamos lá Cazaquistão é o melhor O melhor país do mundo Todos os outros países do mundo São governados por garotinhas Eita peste Aê Valeu a pena Valeu a pena, cara Valeu muito a pena, velho Nossa Valeu muito a pena Ter esperado Ter morto Ai Pela chiva Agora O Super Saiyajin 3 É coméia Ponto XZ Cara, adorei, velho Na moral Essa aqui Querendo ou não Foi a nossa primeira fangame De FNAF Aqui no canal, tá ligado? Tirando, claro O FNAF multiplayer Que eu joguei com os caras Com o Guinness Com o Renan E tudo mais, tá ligado? Mas essa aqui foi a primeira Que, tipo É a primeira ponto XZ Que eu jogo de FNAF E eu realmente não sabia Que isso aqui era de FNAF Tanto que eu não achei Vídeo disso aqui Em nenhum lugar Eu não sei nem como Que eu baixei essa bagaça Não sei se foi no servidor Do Discord Se foi na internet Eu não sei Eu não sei, tá ligado? Mas, na moral Melhor jogo da humanidade Eu adorei Só não gostei da parte Que o Zé Colmeia morreu, velho O Zé Colmeia Deveria ter ganhado E é isso aí, cara E o Pernalonga Também deveria ter ficado vivo Não sei mais nem o que falar, cara Esse jogo foi sensacional Foi fenomenal Foi 11 barra 10 na IGN, cara GameSpot deu nota 20 de 5 Pra esse jogo, cara Vale muito a pena ser jogado Vale muito a pena Joguem na casa de vocês Façam uma maratona Do final de semana Jogando esse jogo aqui Que vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Deixem um like Se vocês gostaram Eu tô até doente Tô até doente De novo Tô mais doente Do que eu já tava Tá ligado? É, comenta o que vocês acharam Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos É que a gente traz tudo Mais um pouco Sobre jogos de terror Incluindo Essas bagaças aqui Tá? Enfim, né? Pelo menos deu pra dar Tomar um sustinho de leve Tá ligado? Pra dar uma risada boa Enfim A gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Falou A gente se vê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau